Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador. E o vídeo de hoje é para falar para vocês que a editora Abril Jovem assistiu a um vídeo do canal do Colecionador. Me refiro ao todo poderoso editor dos quadrinhos da editora Abril, Paulo Mafia. Se vocês ouvidam, é só ir lá no Facebook da Abril Jovem, em que o editor Paulo Mafia, ao lado de um colega ou outro editor, mostra que a edição de Disney especial Os Vendedores abre com boa encardenação, sem páginas enrugadas e sem o famoso creque, creque, creque típico dos gibis impressos pela editora Abril. Me refiro àqueles gibis com mais de 300 páginas, tá? Isso significa que ele assistiu lá o nosso vídeo Elogio Panini Arrasa versus Editora Abril Baixo Nível e nos deu uma resposta dizendo que corrigiu aí o problema da encardenação dos gibis Disney. É, de lombada quadrada, tá legal, galera? Tá bom, parabéns aí a eles. Se todos os editores desse país fizessem a mesma coisa, estaríamos no mar de rosas, tá legal? E que mais editores tenham a humildade de reconhecer os erros e resolver os problemas. Porque o que nós queremos como colecionadores é exatamente isso, resolver os problemas. Aparentemente a editora Abril Jovem resolveu aí os problemas e teremos os seus formatinhos com uma encardenação melhor. Tá legal? Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.